Parmeira com emoção Da série loucuras que você já fez pelo seu time do coração Hoje tem Bahia e Palmeiras, estarei lá presente na Fonte Nova como vocês verão aí no vídeo Só que amanhã tem uma prova de matemática, uma prova final de matemática Em que eu preciso acertar 30 questões de 40 pra não ir pra recuperação E assim, eu não moro em Salvador, então vai ser 2 horas pra ir, 2 horas pra vir Provavelmente chegar em casa lá pela madrugada, a prova é amanhã cedo, 7 horas da manhã E eu tô aqui, né, passando meu feriado estudando, estudando geometria analítica Vocês sabem alguma coisa sobre geometria analítica? Então, né, eu espero que valha a pena, viu Palmeiras? Vamos lá hoje pra Fonte Nova, vem curtir tudo aqui comigo Tchau, tchau 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 Acesso pra entrar na visitante, bem congestionado aqui Muitos torcedores de Palmeiras, primeira vez na Fonte Nova, que é qualquer recorte Muita gente do lado de fora, não sei se todo mundo consegue entrar até o horário da partida Não sei Vamos lá, 8 andares de escada pra gente ver o Ron e titular e fazer gol hoje Akanal Akanal Aplausos 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 Palmeiras, meu Palmeiras Palmeiras, meu Palmeiras 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 O camada é que a luta não aguarda, sabe o velho que vem pela frente E a torreza do velho dançada, e o palmeiro é pra toda a batida E a sua banda é uma animação, sabe o que é se levar, de vestir, de gozar E de pata é caminhão, é verdade o que passa E atacante de rata, mocina que canta e brinda O nosso ao viver de Deus, quem sabe que é brasileiro E a torreza da sua vida, Palmeira, Palmeira, Palmeira Palmeira, 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 Palmeira Palmeira, Palmeira, Palmeira Palmeira, 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 Palmeira Palmeira, 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 Palmeira Oito notores... Oito notores... あらはー! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?